O meu nome é Adam, de Eterno, quando o bem é ameaçado pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força! As novas aventuras de Riden. Eu fui chamado pelos homens do futuro para defendê-los num momento de perigo. Mas meu antigo inimigo, o Esqueleto, me seguiu. Agora, aqui no futuro, ele encontrou novos aliados para ajudá-lo nesta luta interminável contra o bem. Em Frimos, eu também encontrei novos e bravos amigos e uma nova família. Com a força do bem e o uso de magia, nós lutamos contra o poder das trevas. O bem contra o mal. A batalha continua. Chegando ao futuro, He-Man é testado imediatamente por Esqueleto, que o seguiu. Os cristais chegaram a tempo e os cientistas começaram a consertar o gerador de trifusão. Mas, foram sequestrados e levados para um pântano para serem usados como isca para atrair He-Man. Ajudado por um aparelho localizador colocado nos cientistas, He-Man descobre onde eles estão. E lá, Esqueleto o está esperando. He-Man, liga uma teia laser na nave-mãe inimiga. Com isso, o Esqueleto vê o seu plano fracassar e é obrigado a libertar os cientistas e até mesmo He-Man. Ataque ao honor. Mecanos e Karate conseguiram atravessar o escudo. Eles pousarão no oásis e localizarão as entradas dos tubos. Maravilha! Então vai ser uma viagem curta para baixo até a cidade subterrânea de Honor. Eu ainda acho que devemos atacar Honor quando acharmos a entrada. Poderemos então destruir o conselho. Ah, eu já lhe disse. Temos primeiro que encontrar a entrada dos tubos. Aí usaremos meu plano para desligar o escudo. Aí faremos um ataque em massa sobre Honor. Nós fizemos um acordo de tentar as coisas a meu modo, não foi, Maglânimo? Sabe de uma coisa? Estou começando a desejar não ter feito o acordo. Espere! Onde está o gênio que vai governar a galáxia trisolar? Está bem, prossiga. Mas como vamos desligar o escudo sem atacar o conselho interno em Honor? Nós não vamos desligá-lo. Eles farão isso por nós. Seus aparelhos de escuta revelam que existe um lá que se opõe a Sébrium. Seu nome é Verban. Um amante da paz. Ele ainda não sabe, mas ele vai desligar o escudo para nós. Versão brasileira Herbert Richards. Fala mais sobre o esqueleto, He-Man. Fala mais sobre os mutantes. Cass, se eu continuar falando, eu vou acabar perdendo a voz. Além disso, está na hora de eu aprender mais sobre o seu planeta. Por exemplo, que lugar é este? Ah, esse é o pomar. Todo o nosso alimento é cultivado e colhido aqui. É, é um grande trabalho. Mas eu não vejo nenhum lavrador. Grot toma conta do pomar. Ele tem robôs para ajudá-lo. Grot? Sim, Grot é o... Desculpe-nos. Grot, esse é o He-Man. Ele está nos ajudando a combater os mutantes. As entradas dos tubos têm que estar por aqui. Em algum lugar, Karate. Parece que temos companhia. Cass, vá para lá. E não volte. Você estragou o meu pomar. Mas que pena. Muito obrigado, Grot. Se está realmente grato, ajude-me a tirar esses mutantes do meu pomar. Com todo prazer. Desta vez não, Re-Man. Eles não deviam ter estragado o meu pomar. Minha mão. O quê? Pegue ele, Mecanos. Eu cuido do He-Man. Ah, isso eu duvido muito. Vamos ver se você luta bem contra as minhas mãos. Mãos mortais. Estas mãos têm a força do bem. E esta mão tem o poder do Karate. Vamos ver quem é mais forte. Agora, Mecanos. Isto não vai adiantar. Mais força, Mecanos. Eu estou a plena força agora. Não subestime nunca a força do bem. E cuidado com o poder do Karate. Você luta bem contra o homem. É, você é um homem, mas luta muito bem. Toque aqui. Vamos, ajude-me a trazer algumas flores da estufa. Acho que esse tanque terror dará uma boa jardineira. Estou aqui, como você pediu. E vim sozinho. Você está aí. Eu não tenho tempo para brincadeiras. Relaxe, meu bom Verban. Estamos com pressa. Falamos, Verban. Eu não morro. Eu estou aqui para falar sobre paz. Lembra-se disso? Foi o que disse. Mas por que acreditar em você? Ora, não somos tão maus assim. Eu posso ser muito bom quando quero. Tome um presentinho para você. Uma oferta de paz. Bonito, não é? Tome-o em suas mãos. É isso aí, cérebro de capim. É todo seu. E agora, nós vamos ter uma conversinha sobre como podemos ter paz. Paz é simples. Tudo que tem a fazer é desligar o escudo para mim. Desligar o escudo? Isso mesmo. Você aprende rápido, não é? Ah, você vai me dizer como se faz isso. A temperatura do planeta está perigosamente alta. E os mutantes estão invadindo. He-Man não pode detê-los. Precisamos de uma mudança, de um novo plano de paz. Verban, você não parece normal? Que contactemos os mutantes e cheguemos a um acordo com eles. Não está falando sério, Verban. Ora, se nós... Temos palmas para Titos. O gerador de trifusão foi consertado. A temperatura do planeta está voltando ao normal. Mas os mutantes continuarão sem os ataques? Agora, Verban. Agora é a hora. Pegue a chave. Será a meu modo. O escudo será desligado para mostrarmos aos mutantes que queremos paz. Verban, não! Não se atreva a desligar o escudo! Saia da minha frente! Verban? Está machucado? Não, eu estou bem. Mas Verban levou a chave do ressonador vazionico. O escudo foi desligado. Procure a Ada e conto ele tudo. Adam, como pode o mercador nos ajudar? Ele sabe como contactar He-Man. Vá depressa. Nosso planeta está desprotegido. Os mutantes podem invadir. Viva a liga! Olhe meus parabéns. Tenho que tirar o chapéu. Você é esqueleticamente sábio. Era só quem me faltava. Ser elogiado por essa besta quadrada. Mas que gênio. E agora? E agora, meu bem? Vai começar a diversão. E agora? Vamos atacar! Claro! Agora vamos à segunda parte do meu plano. O ataque! Mas não iremos lá simplesmente? E abre-se essas cremaçaias! Sabe? Temos que fazer isso do jeito certo. Ou seja, um bom jeito esquelético. Vamos fazer um ataque com duas frentes. Aqui, em Levitin. Mas por que Levitin? Por favor, magnânimo. Por favor, faça o que eu estou lhe pedindo para fazer só desta vezinha. Prossiga, prossiga. O nosso amigo verbal está em Levitin. Falando sobre a paz. Tudo o que queremos é fazer uma visitinha a ele. Ele me entregará a chave e aí nós a destruiremos. E aí o escudo ficará inativo para sempre. E ao mesmo tempo, Mecanos comandará um ataque com o tanque do terror em Onor. E com Onor e o conselho interno em nossas mãos, primos se renderá. Se renderá, eu sei! Vocês ouviram isso, mutantes? Digam, ele é brilhante. Ou não é? A melhor parte é que exigiremos que eles entreguem o Himen a nós. Assim que o tivermos, poderemos fazer o que bem quisermos com primos. É uma notícia maravilhosa, Alba. Agora que o seu invento pode localizar as rachaduras no escudo, nós podemos... Adam! Adam! Eu falo com você depois. O que houve, Mara? Verborro, bomba, chave do ressonador vaziónico. O escudo foi aberto. Esqueleto. O mestre Sabren, está bem? Sim, está bem. Ele quer que você chame Himen imediatamente. Aham, está bem. Eu farei isso. Onde você encontra o Himen, Adam? Não dá tempo para te explicar. Informe os capitães Aydron e Flipshot. Depois volte até o Sabren. Uhum. Pelos poderes de Eternia! Eu tenho a força! Eu tenho que encontrar, Carpa. Só a feiticeira pode saber onde ela está. Esse é o início de uma era de paz. Ao abrir o escudo, demonstremos aos mutantes que não queremos guerra. Finalmente, teremos paz. Espere, não vão! Espere, não vão! É um erro! O quê? O que foi que eu fiz? Por que não estão disparando? Mas como era a chave? Pois não irão pegá-la. Peguem ele! É, Aydron. Parece que seus amigos de Tito chegaram aqui antes de nós. Estão se retirando! Precisamos daquela chave para fechar o escudo. Nossa única esperança é que Himen consiga chegar a ele antes dos mutantes. Eu o batizo? Gapal-Grood. Ora, mas por que deveria chamar Gapal-Grood? Se eu o inventei? No momento, o Grood tem um trabalho a fazer. Mas acontece que o único problema é que não podemos nos livrar dele. Eu acho que vocês o fizeram forte demais. O Grude está pronto? Sim, mestre. Se bem colocado nos tubos, o Grude tornará impossível que alguma coisa passe. É um mecanismo defensivo eficaz. Me orgulho de vocês. Esqueleto. Eu tenho que chegar ao Verban antes dele. Poder da magia. Mostre-me a saída. Tenho que levar a chave para o Honor. Eu tenho que fechar o escudo. Mecanos, pegue os outros nos tubos. Ataque Honor e ocupe a cidade. Acharei Verban e encontrarei com você lá. Por que você não me dá logo a chave? Era menos peso para carregar. Esqueleto, como me encontrou? Ora, como é que um leão encontra? Não, não, não vale a pena. Olha, me dá essa chave aqui, sim. Você me falou de paz. Você mentiu. Bom, os vilões fazem isso de vez em quando. Agora me dê a chave, sim. Está muito quente aqui. Nunca! Eu desconviei que você fosse fazer isso. A chave ainda não é sua, Esqueleto. Olha, eu tive um dia duro. Reunindo os mutantes, voando até Norder, invadindo Honor. E eu tenho certeza que também está cansado. Me entrega logo a chave que eu irei embora. E deixar você destruir o escudo para sempre? Não está falando sério. Achei que não engoliria essa. Vejo você mais tarde. Vou deixar alguém lhe fazendo companhia enquanto eu estiver fã. Seja bomzinho com ele. Seja bomzinho com ele. Eu acho que você não gosta de tomar um banho. Hã? Agora vou procurar ver Van e o Esqueleto. Que pena que não vai chegar lá. Só você e eu agora, Vervan. Você não é páreo para mim sem o seu centro, Esqueleto. Quem disse? Agora, mas você é tão esperto. Sabe de uma coisa? No próximo encontro, eu é que terei a força. Eu me enganei, me enganei sobre Esqueleto, sobre você, sobre Sebre, e sobre tudo mais. Todos cometemos erros, Vervan. O importante é aprendermos com eles. Os tubos estão cheios deste grude. É impossível atravessar. Jamais vou me livrar dessa gosma. Que tal enfeitar os bonequinhos, hein? Não podemos lutar assim. Vamos retirar. Este é o último que havia. Estão limpos. Se não estou enganado, nosso primeiro visitante será... Rimen! Você venceu o Esqueleto, não foi? Por enquanto, Kess, os mutantes bateram em retirada. Isso é para você, Sebre. Eu aprendi uma lição difícil. Mesmo as lições difíceis valem a pena aprender, Vervan. Nosso povo está orgulhoso de você, Rimen. Você nos ensinou a redescobrir a força dentro de nós mesmos. É um dom que temos que cultivar. Nós precisamos nos apoiar nesta coragem. Deve saber que ela será atestada repetidas vezes, Sebre, na batalha que vem pela frente. Ah, Mestre Sebre vai ficar contente com esses frutos. Quem é levar estes livros ao Mestre Sebre, Grote? Ah, sim, mas... Grote, eu prometi ao Sebre que devolveria isso. Poupe minha viagem, sim? Bem, eu... Foi o que eu ganhei por carregar tanta coisa. É sempre mais seguro fazer duas viagens. Mestre Sebre, Grote, Grote. Tchau, tchau.